Você já pensou em alguma maneira mais fácil e prática para chamar os serviços de emergência no nosso município? Uma indicação legislativa foi protocolada na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul pedindo a disponibilização de um número oficial pelo WhatsApp para comunicação de emergências envolvendo os bombeiros voluntários de Jaraguá do Sul e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A justificativa para essa indicação é de garantir que os serviços de emergência estejam acessíveis por meio de uma plataforma amplamente utilizada. Essa medida permitiria que a comunidade enviasse rapidamente a localização precisa da ocorrência que, porventura, ocorresse na região não localizada em mapas municipais e GPS convencionais. Além disso, a medida facilitaria uma resposta eficaz em situação de emergência, contribuindo diretamente para a segurança e o bem-estar da população. Com a possibilidade de envio da localização instantânea via WhatsApp, os recursos de resgates poderiam chegar mais rapidamente ao local da ocorrência, reduzindo potencialmente o tempo de respostas e aumentando as chances de salvar vidas. A indicação foi enviada à Prefeitura de Jaraguá do Sul para a ciência da demanda.